bom dia boa tarde boa noite depende da hora que vão assistir o vídeo hoje viemos aqui mostrar como se serve a mesa aqui tem uma nossa menina sofia ela tem 10 anos de idade ela vai mostrando como se serve a mesa o o o o o o o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a nossa decoração acabou. Então sempre, sempre, sempre. E a nossa menina Sofia. E que foi menina de 10 anos. Ela fez a decoração para a mesa. Serviu a mesa. E a nossa menina de 10 anos.